Olá pessoal, este é mais um Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Quem tá aqui agora ao meu lado e eu falo ao meu lado e eu tô aqui em Purangaba, ele tá lá em Santa Catarina, é o Jorge Luiz Elima. O Jorge Luiz Elima é o seguinte, ele é diretor executivo do Sindicato das Indústrias de Carne e Derivados lá do Estado de Santa Catarina e também ligado à Associação de Agricultura do Estado de Santa Catarina e portanto o homem que responde aí por duas atividades que são fundamentais, eu diria, para o Estado de Santa Catarina e, por que não dizer, para o Brasil. Ô Jorge, obrigado pela sua presença aqui no nosso Fala Carlão, viu? Eu que agradeço, Carlão, a oportunidade, estamos sempre à disposição de vocês aqui para esclarecer todos os pontos acerca da produção de aves e suínos aqui em Santa Catarina, bem como da importância do nosso mercado para o Brasil e para o mundo. Pois é, tem uma falação danada aí, esse negócio do coronavírus, o que mais tem é informação desencontrada e eu queria que você falasse um pouquinho, então, como é que as indústrias, como é que as empresas que são associadas de vocês estão enfrentando esta pandemia? Na verdade é o seguinte, nós já viemos acompanhando esse movimento da expansão do coronavírus na Ásia desde o início de janeiro, né? Porque as empresas que são aqui associadas, ou grande parte delas, também possuem plantas fora do Brasil. E esse movimento que nós viemos acompanhando, ele nos deu uma expertise de podermos criar alguns planos de contingência no Brasil antes mesmo da chegada do coronavírus de maneira oficial e antes mesmo da decretação de calamidade pública em território nacional. Ou seja, medidas de prevenção no setor agroindustrial já vinham sendo tomadas mesmo antes de ser divulgado o coronavírus no Brasil, ou que fosse decretado estado de calamidade pública, o que aconteceu ali no mês de março, né? Aqui, especialmente aqui em Santa Catarina, no dia 17 de março, as empresas já estavam com medidas protetivas para seus funcionários. Medidas essas que vão desde o transporte do funcionário de casa ao trabalho, né? Então, houve uma redução do número de pessoas no transporte, a medição de temperatura na chegada à indústria. Já o fornecimento da máscara, para que o empregado saísse de casa com a máscara, dentro do ambiente frigorífico, depois da parte de chegada, o funcionário tem uma diminuição de pessoas na área de vestiário, na área de alimentação. Nós retiramos aqueles equipamentos de área comum, de lazer, né? Bancos, para as pessoas ficarem ali descansando depois do almoço, mesa de ping-pong, mesa de pebolim. Então, esses equipamentos foram retirados exatamente para diminuir dentro do ambiente a concentração de pessoas, para que eles não fiquem fora do ambiente de trabalho de maneira conjunta, evitando, assim, a proteção do coronavírus. E depois, dentro do próprio ambiente do frigorífico, nós já tínhamos uma gama bastante elevada de EPIs, bota, uniforme completo, aquela máscara tipo ninja, aquela touca tipo ninja, luva. Adotamos para 100% dos funcionários a máscara e, para os que estão um pouco mais próximos uns dos outros, a face shield, aquela proteção acrílica que praticamente isola um e outro, né? Colocamos aparatos acrílicos entre as pessoas e a face shield. Então, nós estamos muito seguros de todas as medidas que foram tomadas no ambiente interno das empresas e, mais, um processo educacional bastante intensivo para que o mesmo ambiente interno que ele tem de segurança no frigorífico seja levado para casa, porque nós fazemos um trabalho muito duro dentro do frigorífico, de conscientização, de fornecimento de EPIs, mas que tem que ser replicado no ambiente do lar, né? No ambiente comunitário, para exatamente evitarmos qualquer espécie de proliferação no ambiente comunitário. Então, nós fazemos a nossa parte, sim, e eu vou te falar um número positivo, Carlão, né? Dentro de tudo isso, além dessas medidas todas que nós fizemos, o nosso setor ainda está doando para o Estado equipamentos, alimentação e valores que hoje somam aí na casa dos 35 milhões aqui em Santa Catarina. Que espetáculo, hein? Show de bola. É muito bom saber que a indústria está preocupada com a saúde e está preocupada com seus colaboradores, né? Eu acho que isso era de se esperar, porque a gente está falando aí de empresas que estão presentes não só em Santa Catarina, mas no mundo inteiro. Conversando com as pessoas aqui, a gente tinha essa impressão, ah, isso é coisa que vai ficar lá na China, isso é coisa da Ásia, isso não vem aqui para o Brasil. Vocês, como é que vocês trabalharam com isso, vocês que estavam lá perto? Nós tivemos a possibilidade de antever, né, Carlão? A gente conseguiu ver antes de todo mundo que isso não era algo que ficaria restrito à China ou à Ásia, né? Nós tomamos daí, em decorrência disso, os cuidados necessários. Então, essas medidas todas que eu te falei, elas fazem parte do que nós chamamos de plano de contingência. Então, as empresas criaram planos de contingência, inclusive utilizando médicos infectologistas. Então, pessoas especializadas. Nós, diferentemente do senso comum, tivemos o pleno conhecimento de que, em algum momento, isso poderia aportar aqui e nós teremos que estar preparados para isso. E estávamos. Ótimo. Ô, Jorge, deixa eu te falar. Vamos mudar um pouco essa conversa. Eu gosto sempre, esse programa é um programa que fala de pujança, a gente gosta de ter agenda positiva e eu queria, aproveitando essa oportunidade, que você falasse um pouquinho para nós qual é o tamanho da avicultura, qual é o tamanho da suinocultura no estado de Santa Catarina e por que ela é tão importante para o Brasil e para o mundo, por que não dizer? Nós, aqui em Santa Catarina, nós ainda somos o único estado do Brasil que temos o certificado da OIE de livre de febre afetosa sem vacinação. O Paraná começou a retirar a vacina esse ano, mas até a certificação do Paraná chegar leva algum tempo, em média de dois a quatro anos, pelo menos. Nós, aqui, trabalhamos em Santa Catarina para termos a certificação, desde a retirada da vacina até a certificação, nós levamos dez anos. Nós levamos dez anos aqui em Santa Catarina. Nós fomos pioneiros. Isso nos creditou a sermos o estado do Brasil a acessar alguns mercados que não são acessados por outros estados. Nós importamos para mais de cinquenta países. Nós geramos, aqui, de emprego em Santa Catarina, mais de sessenta mil empregos diretos. Nós temos aí, nós respondemos aqui em Santa Catarina, setenta por cento da exportação do Estado, trinta e quatro por cento do PIB. Respondemos, hoje, por sessenta e seis mil produtores na cadeia da agricultura, especificamente da agricultura, da produção como um todo, especificamente aves e cintas. Nós vamos estar falando aí em torno de dezoito mil integrados. Nós ainda temos os cooperados, aqueles que trabalham no sistema de cooperação. Isso é apenas uma diferenciação jurídica, né? Nós estamos falando aí em um universo de sessenta e seis mil pessoas. O setor, as empresas, as agroindustrias, aqui em Santa Catarina, investiram, até o final de 2019, nos últimos três anos, três ponto quatro bilhões de reais em geração de emprego, equipamentos novos, logística. Então, nós temos um grande movimento financeiro com relação a investimentos. E mais, continuamos investindo nesse ano. Nós, aqui em Santa Catarina, geramos mil e quinhentos empregos diretos, diretos, no nosso setor. Nós também, enquanto movimento econômico, nos últimos quatro anos, nós geramos aí três ponto sete bilhões de movimento econômico. O nosso IDH dos municípios, onde nós temos agricultura e suinocultura, estão entre os melhores do Brasil, e a renda per capita está entre as mais altas, comparados, inclusive, com outros municípios que ficam do lado, às vezes, e não possuem. Esses são estudos feitos, não por nós do Sindicato, nem apenas nós participamos, mas são estudos corroborados pela Exalc, Exalc Logs de São Paulo, da USP. Então, são estudos bastante efetivos e que mostram a importância do nosso setor. Nós somos o primeiro estado em produção e exportação de suínos no Brasil e o segundo em produção de aves e exportação de aves. E nós temos um grande problema em Santa Catarina, que é a questão da nossa insuficiência de grãos. Proporcionalmente, nós somos o maior importador de milho do Brasil. Se nós tivéssemos autossuficiência produtiva, eu não tenho dúvida em que afirmar que estaríamos em primeiro no ranking de produção e exportação de aves e já estamos em primeiro em suínos nesse ranking. Então, nós temos uma dependência de outros estados com relação ao milho para a produção de ração. Mas isso não nos tira competitividade, pelo contrário, nós temos aqui uma indústria de primeira linha. Em Santa Catarina, surgiram as maiores agroindústrias do Brasil e mais das três maiores do mundo. Duas estão aqui. O que se faz em Santa Catarina, do ponto de vista de legislação, do ponto de vista de trabalho entre o setor privado e o governo, que pode servir de exemplo para outros estados do Brasil se tornarem tão pujantes como é o estado de Santa Catarina? É, Carlão, eu não poderia te dizer o que os outros estados não têm. Eu vou te dizer o que nós temos e aí, com isso, os estados conseguem, talvez, ter uma noção. Nós temos uma interlocução muito forte com o governo em alguns pilares. Por exemplo, nós temos uma interlocução muito forte com a Secretaria da Agricultura e nós fazemos aqui a integração entre a produção de grãos, começamos ano passado um projeto aqui do que nós chamamos de grãos de inverno para a produção, a consumação aqui, em substituição a milho e farelo de soja. Em grande parte, vamos trabalhar com aveia e com trigo. Então, estamos trabalhando com algumas linhas. Nós temos uma interlocução muito forte com a Secretaria da Fazenda, porque a Secretaria da Fazenda entende que essa nossa representatividade direta e indireta no PIB, ou seja, estou falando de 34% do PIB, o nosso setor de produção de águas e suínos, 66%, ficam para todos os outros setores. Só o nosso é 34%. Nós temos algumas questões compensatórias em decorrência da Lei Candir. Nós somos um estado com vocação exportadora, então nós temos muito crédito a receber do estado em decorrência da Lei Candir. Nós temos um outro pilar que é uma Assembleia Legislativa aqui do estado muito forte e conhecedora do nosso setor. Então, nós temos uma aproximação com eles para o entendimento de cada um dos momentos que se apresenta ao longo do nosso setor de produção. E temos também o órgão ambiental aqui de Santa Catarina, uma vez que nós somos os maiores demandadores de licenças ambientais de Santa Catarina. E assim, fizemos um trabalho muito importante nos últimos anos lançando algo novo no Brasil, que é a licença por adesão e compromisso. O nosso é o primeiro estado e é um piloto aqui, com muito orgulho, é um piloto do Sindicarne, da ACAVE, junto. Nós fizemos um piloto em 2018 e conseguimos implementar a licença por adesão e compromisso. O que é isso? O agricultor, ele lança no sistema todas as informações que ele precisaria apresentar para o órgão ambiental. O órgão ambiental reconhece automaticamente, sai a licença automaticamente desse avicultor e aí o que o órgão ambiental vai fazer? Ele vai fiscalizar para ver se o que a pessoa declarou é verdadeiro. Se não for verdadeiro, o que acontece é que ele perde a licença e não pode operar. Isso gera um compromisso ainda maior do empreendedor. Então, nós temos empreendedores compromissados, temos interlocução com as esferas de governo e temos, sem dúvida alguma, uma grande vontade do setor produtivo aqui de Santa Catarina e o reconhecimento da importância desse nosso setor na comunidade em geral. Isso eu acho que nos dá um grande diferencial, junto com o diferencial que a gente disse antes do nosso selo de mercado que nos habilita para mais de 150 países. Querido, eu queria agradecer demais a sua participação aqui neste Fala Carlão. Foi bastante esclarecedor e a gente coloca o nosso programa à sua disposição sempre que você tiver um assunto importante. A gente está aqui às suas ordens, viu? Também está à disposição sempre de vocês e é um prazer poder ter essa agenda positiva e ter pessoas como você que colocam a agenda positiva em primeiro lugar. É isso aí, gente. Este é mais um Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Eu conversei aqui com o Jorge Lima, ele que é diretor do Sindicarne lá de Santa Catarina, também diretor da CAVE, ou seja, um cidadão que trabalha em prol do agronegócio do Brasil e, portanto, trabalha em prol do Brasil. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Jorge Luiz. E se você estiver nos acompanhando no Facebook, por favor, deixe o seu like. Se você estiver nos vendo no YouTube, não esquece de se inscrever no nosso canal, aperta o sininho para você receber todas as nossas notificações. E se você estiver nos vendo no canal do Boi, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e eu te vejo no próximo programa. E se você estiver nos vendo no canal do Boi, muito obrigado pela sua audiência.